Letras intimistas em canções inspiradoras. Hoje você vai conhecer o som de Lucas Lepica. E aí meu velho, tranquilo? Beleza! Maravilha, cara! Cara, eu queria que você começasse falando sobre uma música que você está trazendo hoje para a gente, que tem o nome de Carl Sagan, que é um cara da divulgação científica, muito conhecido. E eu queria que você começasse falando como a ciência te inspirou nessa composição. Cara, então a música, ela fala sobre um acampamento que eu fiz. Aí eu fui com uma garota e acabou que a gente tomou todas. E a gente estava acampado em cima de uma montanha, que é o que a letra conta. E aí, cara, nessas a gente, pô, o céu estava lindo, dava para ver a faixa da Via Láctea. E daí a gente começou a falar sobre as estrelas e tal. E aí começamos a falar, tipo, me veio o Carl Sagan, que foi uma grande inspiração para mim. O Carl Sagan foi um astrônomo dos anos... Ele faleceu acho que nos anos 70, mas ele tinha um trabalho muito legal que ele achava que a astronomia e conhecer o cosmos traria um esclarecimento que moldava o caráter das pessoas, porque tinha moldado o dele. Então ele queria trazer toda essa linguagem da ciência moderna para as crianças, para todo mundo entender. Que isso tinha que ser uma coisa, tipo, uma informação crucial para ser divulgado. Então ele criou vários programas. Ele foi o primeiro comunicador da ciência para passar esse conhecimento para as pessoas. E um cara com muita didática, né? Uma coisa muito bem... Uma linguagem sensível para os leigos, como eu, entendeu? Que não entendo de astronomia. Mas eu acho um assunto muito interessante e me traz uma sensação de bem-estar muito grande. Entender um pouquinho o que acontece no nosso universo, a pluralidade de possibilidades que tem faz a gente repensar sobre muitas coisas no nosso dia a dia. Muito bacana. E essa música, ela está nesse material novo que você está produzindo. Isso. E tem coisa no forno aí que está para sair. Conta um pouco para a gente. Então, a primeira que eu vou lançar vai ser Carl Sagan. E aí depois eu já vou lançar, vai ser um álbum inteiro que eu estou produzindo eu mesmo. Aprendendo a mexer no programa. Todos os processos assim vão ser, tipo, feitos por mim mesmo. Artesanais. Você estava falando do microfone. Põe em cima, põe na frente. E é claro que eu tenho a ajuda dos meus amigos, da minha família. Mas assim, tipo, os processos assim, a gravação, o registro. Tudo está sendo feito por mim mesmo, assim, todos os processos. E está sendo, nossa, uma lição de vida, assim. Vai estar pronto agora, no verão, vai estar o disco lançado. E a proposta do disco é ele 100% acústico, gravado com esse violão, tanto as cordas quanto a percussão. Tipo, os batucos, tudo vai ser gravado com eu e meu amigo Will. A gente está bolando um plano agora para isso. E a ideia é usar esse violão e nenhum outro mais. Muito bacana. Cara, eu queria perguntar para você também sobre a cena do autoral aqui de Curitiba. Eu sei que vocês já tem uma caminhada com vários projetos, vários parceiros também. E é uma coisa legal da gente falar, né? Da cena da música autoral aqui de Curitiba e quantas mentes brilhantes a gente tem aqui, né? Cara, Curitiba é uma terra muito fértil culturalmente, né? No meu ponto de vista, é claro, né? É... Eu conheço muitos artistas aqui, cara, que... Eu percebo que, no fim das contas, sempre é a jornada pessoal. Sempre é quando o artista, ele sabe a verdade que ele quer comunicar, ele acaba fazendo isso de uma maneira legal e ele acaba, tipo, atingindo os objetivos dele. E tem pessoas, e eu me incluo nessa, né? Inclusive, esse é meu primeiro trabalho, que essa jornada, ela é tipo... Cara, o que que eu vou falar? Como eu vou falar? É... Então, esse processo, assim, ele é engradecedor tanto como artista, profissionalmente falando, mas também como pessoa, assim, tipo... Eu acho que os dois andam ligados, assim. Então, eu sei... Eu por estar, né? Frequentando, assim... Eu sou meus colegas, né? Frequentando o meio, tipo... Que o pessoal vive ali da música. Cara, eu consigo acompanhar o processo de cada um, entendeu? Daí, um é melhor numa coisa, o outro é melhor na outra. E tem galera que se ajuda. Então, eu acho que a cidade, cara, ela tem... É um berço de cultura. Aqui tem... Tem muita... Muita pauta pra cultura ferver mesmo. E eu vejo muita coisa burbulhando aqui. A pandemia deu uma judiada na gente, tá ligado? A galera, tipo... Às vezes falta energia. Pô, agora que a gente tá voltando os shows. Então, isso deu uma animada, tá ligado? Mas... Aqui é um berço de cultura muito bom. Muito bom. E o curitibano conhece a música de Curitiba? Cara... Difícil generalizar também, né? Difícil generalizar. Esses artistas... Amigos meus, o Dougomid, a Raiz Safayel, o Dou Raiz... Cara, eles já estão num processo, assim, onde a arte deles é... Cara... Tem uma letra do Red Hot Chili Peppers, que é Give It Away, que o Anthony Kidds fala... Bob Marley, walk like he talks. Ou seja... Bob Marley anda como fala. O que ele quis dizer com isso? No meu ponto de vista, é que o cara é coerente na verdade que ele tá passando. Então, porra, artistas como esses que eu citei daqui de Curitiba... Eles chegaram num nível, cara, que a arte deles é maravilhosa. Quem conhece a Raíssa, quem conhece o Dou, sabe que, porra, o cara tá lançando a real dele. A real dele é braba. Então, tipo... A galera que acompanha o trabalho dele, olha e fala, meu, isso é do caralho. Isso é muito bom. Então, tipo... É... A galera conhece esses artistas, sim. E os artistas emergentes estão nesse processo de descobrir, cara, qual que é a minha real? Como é que eu vou lançar a minha braba, entendeu? Muito bom. Lucas, cara, prazerzão te conhecer. Conhecer o teu som e a gente fica esperando aí pra esse material sair do forno logo aí. Maravilha. Obrigado por me receber vocês aí. Valeu pela conversa. Valeu demais. Se trombamos na rua. Assim que possível nos shows ao vivo. Exato. Vamos lá. Vamos campar em um tempo. Vamos fazer uma viajada juntos. Vamos colocar no nosso produto dentro de um bag, e vamos alcançar um rio no meio do nada. O céu está claro. I hear lots of wine and a warm wind blowing from below A huge amount of stars The light of Milky Way The heart is beating fast My belly is full of wine It makes me think Are we everything we eat and breathe? Do you wonder what's left beyond our senses? Now we can read and figure out the stories kept behind the particles Are we the stardust that once was a sun for someone? That once was a sun for someone Some verse, then, before the stars Or the stars Then the stars At the stars And the stars Then the stars Or the stars O brilho de uma luz verde começa a cair Com os bairros cantando melodias É brilho e claro Uma copa de cofre e nós somos bons O sol está chegando, é um dia muito novo E se senta como estamos voando Em um brilho Nós não estamos nem atingindo o bairro Olha a atmosfera azul Nós somos apenas esse pequeno dot Our minds have left the body We're away from We're alone I think I fell in love with you Never alone, but sometimes lone Alone, 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 only I and I Everywhere I've been Every people I've knew Every breath I took on the way through On the way through I got to run to find my own way I had to make all those mistakes It took me here I and I On the way through I and I On the way through Now that I've lost myself I found, I found, I found, I found you You and I You and I All my loneliness It goes away It goes away It goes away To have each other's back To have each other's back Feels good to know that we got that You make me better You and I You and I All the way through You and I All the way through You and I All the way through All the way through All the way through To have each other's back You and I And I Obrigado.